Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi inaugurado o estádio Arena das Dunas em Natal, que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo. Meninas de 11 a 13 anos de idade começam a ser vacinadas de graça contra o HPV no dia 10 de março. E ainda, as escolas que exigirem material de uso coletivo poderão receber uma multa de até 6 milhões de reais. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!